E aí pessoal, hoje começando mais um vídeo do canal TopMotos, hoje de uma forma diferente já de dentro do carro Bom, hoje está testando a nova Renault 12 2020, chegou totalmente repaginada, mais refinada E tudo isso você vai conhecer agora depois da vinheta E aí Agora a bordo aqui da nova Renault 12 A Renault 12 apesar de que parecer que seja a mesma que foi feita só um face lift Porém ela realmente mudou Também segundo a Renault nenhuma chapa da antiga foi usada nesse carro, totalmente novo Apenas o chassi Que continua o mesmo Então para uns podem entender que seja uma nova geração e para outros não Mas o que importa é que ela mudou e mudou bastante e para melhor O design dela ficou bem mais atraente Ela continua a ser um jeito mais robusto Porém é um carro ainda que chama mais atenção do que já chamava antes Aqui na frente ela ganhou a nova assinatura de LED da Renault Que também veio agora no Sandero e no Logan Também agora então na Duster A grade mudou, as laterais, caixa de roda, paralama, totalmente mudou O carro realmente deu uma diferença aí entre a anterior Para mim o que mais mudou mesmo foi aqui no interior Criou o painel A Duster precisava de uma repaginada no interior dela O painel era bem ultrapassado Era ruim de você manusear Que a central multimídia era lá embaixo Então ali você tinha que tirar o olhar da estrada e olhar lá para baixo Para ver a central multimídia e ver o que você ia fazer E a Renault mudou isso Agora a central multimídia está aqui em cima Maior, de 8 polegadas Os comandos de ar-condicionado digital Ficou bem bonito Então teve uma mudada aí no visual aqui no interior As linhas mais retas, com tromados Então realmente aqui dentro ficou bem mais refinado Outra parte também que mudou foi a traseira A polêmica traseira O pessoal falava que a Renault copiou o Renegade Ou o Renegade copiou o Galaxy Ou a Duster copiou o Galaxy Ou seja Tem aquela lanterninha quadradinha Que realmente lembra a do Renegade e a do Galaxy Porém, cada um tem uma identidade visual diferente ali Não é totalmente igual O da Renegade, por exemplo É quadradinho Porém, tem iluminação branca em X Já aqui a Duster É uma cruz Então, cada um tem Uma diferença entre isso Mas é uma lanterna bonita Acabada em LED Aqui nessa versão top de linha Então Na traseira teve apenas essa mudança Assim de Você vai identificar logo de cara Bom, já na motorização A motorização não mudou Continuou o mesmo motor 1.6 O que a Renault fez foi Acrescentar O start-stop Que é aquele sistema Que é aquele sistema Onde você para o carro Em pequenas frenagens Como o semáforo Ou algo assim do tipo Ele desliga o motor Para assim Economizar combustível Então essa foi A única diferença Aí dessa Nova Linha do Renogaduster Mas É o mesmo motor 1.6 De 120 cavalos De 16 válvulas É um motor Esperto Quando você está No modo Normal de dirigir É um motor bem ágil Eu peguei uma estrada com ele Na cidade Usando o modo eco Então O motor trabalha Com giro mais baixo A potência do ar-condicionado menor Para assim Fazer uma economia maior De combustível Já quando eu desligo O botão eco É como se fosse Um turbo a mais Para o carro E eu Pude comprovar isso Na estrada Subindo uma serra Quando eu Desligava o botão eco O motor disparava Eu conseguia Subir A serra tranquilamente Conseguia fazer Uma ultrapassagem Mais segurança Com esse botão eco desligado Então realmente Esse botão eco Também faz A diferença Para o carro Economia Na cidade Eu consegui uma média De 9 km por litro Já na estrada Não mudou tanto assim Eu consegui uma média De 10 km por litro Então Mesmo Com o modo eco Ativado Mas apesar de isso tudo Ele realmente Consome um pouco De combustível Porém Ele é um carro Que se dá bem Na estrada Ou algo Do tipo Por conta da sua Aerodinâmica Geralmente Os subs Eles são mais Quadradões E a doce não É da metal quadrada Aqui no para-brisa Ela tem um ângulo Bem baixo Então isso faz com que O vento venha Passa direto E isso não atrapalhe Aí a aerodinâmica Do carro Então faz ele desenvolver melhor E também com isso Consumir Menos combustível Que os outros SUVs Bom A nova dança Você já pode encontrar Nas redes concessionárias De todo o Brasil Você também pode Acrescentar Um pacote Outsider Que é um pack Que traz mais Esportividade Para o carro Que traz Uns faróis de negrina A mais Ele na frente Que fica bem Mais robusto Do que o carro já é Com Esse farol de negrina É um farol Para longe Então Além do farol normal Você vai ter o farol de negrina No carro embaixo E Com o pacote Outsider Você consegue Um outro farol de negrina Que é para Iluminar a distância Então É bem interessante Esse pacote Outsider também Acho que esse carro Ganhou também São Um Um Benefício Para ajudar Em manobras E também Até mesmo Para um off-road Mais leve Já que a Renault Tirou Aquela versão 2.0 4x4 Que é a Duster Team Então Manteve só O motor 1.6 Mas deve ser Fazer aí Uma Um off-road Mais leve Com a Duster Então Ele tem um item Que vai ajudar Bastante São 4 câmeras Espalhadas pelo carro Uma na Frente do carro A traseira Já convencional E duas Nas laterais Uma Debaixo Do retrovisor direito E outra Debaixo Do retrovisor esquerdo Ela não Forma Uma imagem De 360 Graus Mas Você consegue Ver individualmente Cada Cada imagem Dessa Então Isso ajuda Bastante Na manobra Bom Então é isso pessoal Essa foi a avaliação Do Renault Duster Essa Avaliação Foi realizada Em parceria Com a Constitucionária Atlântica Renault Da Serra No Espírito Santo Então se você Da aqui Do Espírito Santo Gostou da Renault Duster Tem interesse Só você Dar uma passada Lá na Atlântica Renault E fazer seu Test drive E Quem sabe Levar pra casa Essa novidade Da Renault Bom Você pode Compar a gente Nas nossas Redes sociais Instagram É o TopMotors Underline ES Facebook TopMotorsBR E também Você pode Compar a avaliação Mais completa Mais detalhada Lá no nosso site Que é o TopMotors.art.br E também Lá no CliqueCarros Que é o CliqueCarros.com.br Então é isso aí pessoal Até a próxima Valeu Tchau